O ano de 2023 tem sido um dos mais quentes de que se tem registro na história do planeta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMEP, o país já registrou oito eventos de onda de calor desde o início de 2023, com a possibilidade de novas ocorrências ainda neste ano. E para vencer esses dias da melhor maneira, adquirir bons hábitos alimentares é essencial, e tudo começa pela hidratação. No processo de transpiração, você perde água e sais minerais. Se você tem uma hidratação eficiente, você está bem hidratado, seus sais minerais estão diluídos e você vai transpirar e vai perder menos sais. Se você tem um consumo muito baixo de água ou de líquidos, os sais minerais estão concentrados. Então, no processo de transpiração, você perde muito sais. E aí isso inicia um processo de desidratação. Para quem ainda não tem o hábito de beber água ou até mesmo uma certa rejeição, saborizar pode ser uma ótima saída. A gente pode colocar as águas saborizadas. A pessoa não gosta da água porque ela não tem gosto. Então, ele pode ter algumas alternativas. colocar um galinho de hortelã, rodelas de limão ou abusar de chás, que podem ser os chás que a gente tem em casa, ou chás de frutas. A gente lava muito bem as cascas de abacaxi, de maracujá, laranja, ferve, e depois deixa isso esfriar e se torna um chá gelado. E aí as pessoas consomem com mais facilidade. E por que será que nós suamos mais ou sentimos sono logo após as refeições? Nesses dias quentes, a gente precisa evitar o consumo de alimentos muito gordurosos, que demandam muita energia para metabolizar. Então, a gente tem esse suador porque toda a nossa energia está concentrada para a digestão dos alimentos. E como tem a condição de você manter a temperatura do corpo, seu organismo também tem essa necessidade. Então, você come uma comida mais gordurosa, você aumenta a temperatura do seu organismo. E por isso você tem essa sensação de calorão logo depois. Então, por isso a gente pede para as pessoas optarem por alimentos mais leves, carnes mais magras. Então, mesmo que seja bovina, uma carne magra, peixes, aves, sem pele, que também demanda uma energia para a digestão. Faça frio ou faça calor, a composição do prato nutritivo e funcional pode seguir a seguinte proporção. Não só nos dias de calor, mas a indicação é que um prato de refeição, ele seja composto. 50% de legumes, verduras cozidas ou cruas, e os outros 50%, 25% de proteína, que pode ser animal ou vegetal, para quem é vegetariano, e os outros 25% arroz e feijão. Para quem não abre mão de uma feijoada, mesmo no calor, fica a dica. Para quem não resiste, sempre após o consumo de algum alimento ou refeição mais gordurosa, optar por frutas mais cítricas. Então, laranja, abacaxi, que essas frutas, de alguma forma, elas auxiliam a digestão para que essa digestão ocorra mais facilmente. Não sentir fome não significa que não precisamos nos nutrir. Por isso, os lanches entre as refeições são muito importantes. A gente pode usar a cenoura, né? Dá para fazer em casa e levar para o trabalho. Corta a cenoura em palitos e você leva num potinho hermético, é importante lavar bem a casca, ou os tomatinhos, né? Você deixa na geladeira, põe no potinho e leva para comer no meio da manhã, junto com castanhas. Quem não gosta de um sorvete geladinho, nesses dias quentes que nós temos vivido? Você quer uma dica acessível, caseira e natural? Olha só! É bem simples, né? Mesmo que você não tenha os equipamentos de ah, não tem uma forma para picolé, não há necessidade. Tem um bem bacana que é polpa de manga com maracujá. Você congela a manga e bate com maracujá e deixa no freezer. Ele fica até cremoso e não precisa de açúcar. E pode ser com polpa de outras frutas, por exemplo, morango. Bate a polpa de morango, você pode colocar nos copinhos de café, com palito de sorvete mesmo, que se compra em supermercado. Põe no congelador e depois tira da casquinha e fica um picolé doméstico muito mais saudável. E ainda sobre hidratação. Uma conta fácil pode ajudar você a chegar à melhor quantidade de água para o seu biotipo. Normalmente, a gente indica 35 ml por quilo de peso ao dia. E nos dias mais quentes, 50 ml. Então, se uma pessoa tem 70 quilos, ela multiplica por 50 ml e ela vai ter que consumir 3,5 litros de água ao dia. E aí E aí E aí E aí